E aí clã Shadonk de novo, hoje a gente está voltando com Dead Cells Jogo sensacional, híbrido de Metroidvania com jogo de masmorra Alucinante, vamos fazer mais um bioma hoje Muito bem, no último vídeo a gente fez o Santuário Adormecido E nós pegamos aí a Runa da Aranha Que nos permite escalar as paredes Se a gente pudesse demonstrar, isso E agora a gente tem todas as runas necessárias para concluir o jogo Muito bem Não vamos comprar nada, vamos só seguir as mutações que a gente está usando É a sequência, a necromancia e a munição por algum motivo Não está muito correto, já que a gente não tem nada que requeira isso Vamos tentar trocar aqui, mas é tá Bom, a gente fez a troca e colocamos Instinto Matador, Sequência e Necromancia Isso aí faz a gente sobreviver bem E vamos lá O Sepulcro você começa e vai falando com essa aranha, eu acho que é uma aranha É uma guria aranha Siga a luz Muito bem Você tem que ficar próximo da luz Senão você começa a ficar doente e perder HP É isso Vamos ver o que isso aqui tem Ah, nossa arma está excelente Só que custa mais, vamos vender essa Isso E vamos brincando Essa área aqui a gente tem Nossa, a gente tem esses bichos que eles são um inferno Eles se teleportam para trás da gente para dar um Um golpe aí, né Nas nossas costas Então você tem que ter muito cuidado com ele Já que a gente tem um teleporte Vamos ver para onde vamos Esse pepinho Porque a gente não tem a chave De nada serve chegar aqui agora Nem sei se vamos pegar, viu Essa área aqui não tem mais nenhuma runa É só explorar por explorar Porque a gente tem mesmo que passar por aqui Vamos tentar ser um pouquinho mais frenéticos Na nossa movimentação Aqui já pegamos a chave Isso foi mais simples do que eu imaginei, viu Agora com essa habilidade da aranha Fica muito melhor a vida Temos aqui um monte de coisas que eu não quero nada O ideal não é fazer isso que a gente está fazendo De navegar aí longe da iluminação Mas a gente faz essas coisas, né A chave do jardineiro Vocês viram que vai fechando? Isso tem que ter muito cuidado Quando for navegar aí por esse labirinto Vamos investir tudo em brutalidade Pô, que sorte Para baixo não sei o que tem Mensagem Uma mensagem deixada de depósito Soldado Bem, tá aí a dica do soldado A gente não conseguiu aproveitar pra nada E vamos que vamos Ah, tem esses inimigos aqui Acho que a gente já encontrou antes Apesar de ser uma espada grande Eu vou deixar ela pra lá Porque ela é lenta de movimentar Só vendendo tudo Porque a gente está com uma build que agrada Vamos voltar pra cá Pegamos caminho errado Mas é muita burrice, né Que pena, hein Seria legal se tivesse uma lâmpada por aqui Em algum lugar Que sorte Matamos o Elite A gente nem sabe o que fez direito Na verdade, mas O importante é que Deu tudo certo A gente está bem forte Porque a gente está com uma arma amarela A gente ainda não tinha nenhum colar O colar que a gente descarta Não pode ser vendido Então, nem adianta Em todos os teleportes Tem uma lâmpada grande Que pode levar a nossa cara Vale lembrar aí Que saiu um DLC pra esse jogo Recentemente A gente vai dar uma enroladinha Pra entregar algum vídeo a respeito Porque a gente ainda não tem condição De entregar A gente ainda não tem qualidade suficiente Pra mostrar aí Todos os recursos da STLC E agora? Vamos pra lá Se eu não me engano, as lâmpadas azuis, as menorzinhas, elas estouram Mais dano Mais dano A coisa não vai bem A gente está no escuro A situação fica meio desesperadora às vezes, mas está tudo certo É só ficar pertinho da lâmpada Que tudo dá certo A pena que a gente tomou A pena que a gente tomou Uma área com muitos pergaminhos Mesmo, dá pra subir bastante de nível Aumentar os pontos de vida A gente já abriu essa porta Outro pergaminho Agora começam os arremessadores de machado Que são um inferno Opa, opa, opa A escuridão está tomando conta Não se esqueça de desviar Se você mata esse menino Antes do machado dele retornar Pega foguinho aí Olha lá Tranquilo, né? Não é uma área muito comprida Mas... Dá uma sensação ruim Mais um Elite 2 Elite Que legal Focamos em um Um e o outro Mais uma chave 2 chaves Olha o que temos aqui Que legal Botas Hayabusa Acho que é isso, né pessoal? Vamos dar uma olhada aqui pro lado Não custa nada, né? Mas a gente está estupidamente forte Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz? Passou, foi só um susto, e agora, um espetinho de gato, deve ser, né? Ficado para trás, uma célula, vamos ver se a gente acha, vamos tentar dar uma olhada ali? A gente está bem de vida, vai dar tudo certo. Aí ó, tem mais uma sala aqui, é só mais um shopping, você sabe o que eu vou comprar? Nada! E é isso aí pessoal, a gente já chega aqui no final do mapa, é uma área curtinha, meio terrível mesmo, por causa das lâmpadas, como eu já mencionei antes, mas tem que passar para chegar aí no final, senão não tem como, vou botar aqui reserva de ouro, porque, sei lá, podia ter colocado no frasco, mas tudo bem. E fica assim, a gente vai encerrando por hoje, só mais essa área, próximo vídeo, é uma área bem mais complicada, a torre do relógio, a torre do relógio não, acho que só o relógio, tem como ver? Acho que tem. Sala do relógio, bem mais complicada, sabe? Bom, então a gente vai ficando por aqui, se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos, a gente está fazendo Dead Cells aí, bioma por bioma, de maneira mais explicadinha que a gente consegue, estamos tendo muita ajuda aí dos nossos amigos do clã, tanto no Discord, quanto nos comentários. Se a gente perder algo, perdeu algo, por favor, deixe nos comentários, a gente tenta arrumar mais para frente, quem sabe, a gente também gosta de estar lendo todo tipo de comentário. E fica assim pessoal, até o próximo vídeo, viva a amizade!